Abertura 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 vivo, que você vê que ela está sangrando que está prestes a sangrar então isso já é sinal de gengivite e muitas vezes a pessoa já está com gengivite e periodontite que é o caso mais agressivo da gengivite, né? Então seria o primeiro sinal de que algo está errado e que pode evoluir para algo pior ainda seria isso? Algo pior, até a perda dental. Agora eu falei sobre essa relação da boca com o restante do corpo eu vou deixar para um profissional explicar justamente isso para a gente. Sim, a relação da boca com o resto do corpo como funciona? Se você não mastiga direito não deglute direito o alimento automaticamente a digestão desse alimento será pior e isso pode promover uma série de problemas no resto do corpo Desculpa Outro problema também é o fato dessa doença periodontal a gengivite você está depositando na corrente sanguínea o tempo inteiro bactérias que não são benéficas para o organismo então isso pode gerar um problema causado endocardite bacteriana que um rapaz muito famoso que morreu foi o Beto Carreiro de endocardite bacteriana elas vão proliferando no organismo e pode gerar uma parada cardíaca Quer dizer, o problema que começou na boca e aí acabou entrando para o organismo adentro foi mais ou menos isso? Isso mesmo porque está tudo relacionado tudo que cai na corrente sanguínea passa pelo corpo inteiro então se a boca não está saudável com certeza o resto do organismo pode ser prejudicado em alguns casos levar a casos severos Qual que é a coloração ideal para os dentes doutor? É branco super ultra branco é isso ou não? Não a cor do dente natural depende muito de indivíduo para indivíduo e da idade por exemplo uma criança é normal ela ter o dente muito mais claro do que um idoso o dente vai escurecendo com o passar do tempo negros às vezes tem os dentes mais claros pela genética mas o tom do dente ele é um amareladinho levemente amarelado esse é a cor normal não pode ser nem escuro e claro o branco hoje em dia tem uma procura muito grande por dentes brancos porém já muitos casos fogem do natural acaba sendo artificial eu posso ter o dente amarelo de repente por algum procedimento clarear isso o que funciona hoje doutor? sim hoje em dia tem o mais usado ainda é o clareamento dental que é feito através de um gel peróxido de hidrogênio nesse caso você pode fazer ele no consultório com a ajuda de uma luz o laser e você pode fazer em casa também com a moldeirinha então você vai clareando gradativamente os dentes tem hoje o que está muito em alta são as lentes de contato dentais são lâminas de porcelana que você coloca na face da frente dos dentes então você consegue um sorriso claro branco e certinho num espaço curto de tempo e como fica a higienização da boca quando eu coloco essa lâmina como fica? essa lâmina de porcelana a higienização fica normal como os dentes naturais porque que o nome popular é lente de contato porque muitas vezes ela é da espessura de uma lente de contato dos olhos então você coloca ela na frente dos dentes com cimento muito forte que ela não sai tem alguns estudos que falam que dura até 30 anos então a higienização é normal o fio dental normal o creme dental usado é o mesmo escova a mesma o número de consulta aos dentistas o mesmo não tem aquela colocada dente a dente é isso não é uma placa única que eu encaixo na boca e fico com todos os dentes brancos de uma hora para outra não é isso colocada dente a dente por isso que dá esse ar de naturalidade tanto que é feito sob medida então feito sob medida inclusive por um protético especializado nisso porque como é o doutor acabou de falar como é um procedimento que está muito alto tem muita gente fazendo e muito protético fazendo de forma errada então isso você pode gerar uma gengivite problemas bucais se ela é feita da medida certa isso é tudo aliás o doutor estava comentando com a gente aqui veio a mente aqui tem uma rua aqui em São Paulo não vou nem falar onde é para não correr o risco de mandar um monte de gente para lá mas o pessoal oferecendo lente de contato para os seus dentes vem eclarear os seus dentes comigo na rua oferecendo isso da mesma forma que já oferecem óculos também para lá e para cá de forma errônea também às vezes você compra óculos em banca em revista isso realmente é um equívoco eu costumo dizer que é uma prostituição da nossa profissão né a lente ela não é simplesmente colocar quando a gente fala lente soa um procedimento muito simples mas não é um procedimento que depende muito de estudo porque você tem que calcular o sorriso do paciente conforme a personalidade conforme a face conforme o estilo de rosto o cimento usado para cimentar é um cimento específico então algo que como eu acabei de falar era para durar 20, 30 anos você coloca dura 1, 2 anos então você começa a gerar uma série de problemas e um atrás do outro ainda falando sobre clareamento mitos e verdades até a gente conversava com o doutor Gustavo sobre isso ele estava falando sobre o problema da internet que a gente tem vem muitas informações erradas para a gente bicarbonato para clarear o dente o bicarbonato eu particularmente gosto até do bicarbonato porque ele é abrasivo ele vai tirar um pouco mais facilmente o biofilme bacteriano aquela placa aquela sujeirinha então automaticamente você clareia um pouquinho o dente porque você removeu a sujeira superficial mas que ele tem o poder de clarear não o que clareia dente é peróxido de hidrogênio que é praticamente o mesmo princípio da água oxigenada porém a água oxigenada não pode ser usada para clarear não tem o ácido específico até para controle de sensibilidade tudo isso no caso do bicarbonato eu poderia utilizar em casa então eu não recomendo antigamente se recomendava muito eu não recomendo hoje o uso diário porque ele é muito abrasivo então isso desgasta o esmalte mas uma vez por semana algo assim pode ser usado sim então tem um limite justamente para isso para não desgastar com certeza doutor a questão do implante quais são as características que hoje um cidadão uma cidadã precisa ter para colocar o implante principalmente estrutura óssea então às vezes o paciente já perdeu o dente há muito tempo e consequentemente degradou o osso naquela região então você precisa fazer um enxerto ou algo assim mas primeiro a gente pede um raio-x ou uma tomografia avalia a quantidade óssea e você faz a instalação do implante tranquilamente a durabilidade desse implante hoje o implante é feito para durar o resto da vida ele é feito de titânio então ele tem uma óssea integração ele consegue se relacionar bem com o nosso organismo depois de fixado você faz um dente de porcelana então isso são materiais que não são feitos para acabar são feitos para durar só que depende da modulação do paciente não é isso? com certeza dos hábitos depois que ele vai ter com certeza por exemplo se você não escovar o implante não higienizar como um dente natural ele perde o implante também aquela doença que eu falei no início a periodontite ela dá no implante chamado como perimplantite então ela gera aquela doença amolece o implante gera uma infecção enorme e você acaba perdendo o implante então se cuidar são como os dentes naturais vão durar para o resto da vida olha havia um tempo também que era moda se extrair todos os dentes da boca e substituir por dentadura acho que lá pelos anos 60 70 hoje isso é completamente descartado totalmente contraindicado a odontologia antigamente ela era muito precária e até a filosofia era intervenção você chegava com dor de dente e o paciente o dentista tirava o seu dente hoje em dia não hoje a gente trata preserva então fazer um paciente usar uma dentadura sem necessidade é um crime na verdade você está indo totalmente contra a ética humana criança a idade certa para a criança e o dentista tem muito papai e mamãe acompanhando o nosso programa a idade certa que eu costumo dizer é até antes do nascimento porque o pai e a mãe já vai ficando preocupado e se interagindo mais do assunto quando o filho nascer consequentemente ele vai ter uma tensão maior mas eu costumo dizer que logo que nasce você já começa quatro, cinco meses você já pode levar para fazer uma avaliação nós geralmente ensinamos a higienizar com uma gase úmida a gengivinha do paciente principalmente quando mama à noite e a partir dos seis meses que começa a nascer os dentinhos a gente já começa a instruir a usar a escova de maneira correta e tudo mais eu já ouvi de alguns pais e mães a seguinte questão o dente de leite é temporário se ele é temporário por que eu vou ter que tratar por que eu preciso cuidar dele? esse é um assunto muito complexo porque apesar de ser temporário ele tem a função e ele preserva preserva o espaço para os dentes permanentes então por exemplo se você não trata um dente de leite ele vai ter cárie do mesmo jeito ele vai ter que tratar canal vai dar infecção do mesmo jeito se você perde esse dente a estrutura óssea fica toda comprometida então os dentes permanentes quando começarem a nascer já vão ter um espaço reduzido começa a nascer um em cima do outro algo assim e vai gerando uma série de consequências a função do dente de leite então seria abrir caminho garantir o espaço para o dente permanente que vai chegar ali depois seria isso? a principal função sim é claro mas ele tem todas as outras funções mastigatório como um dente natural permanente e dor de dente gente seja dente de leite o dente permanente vai dar do mesmo jeito e é terrível sem dúvida alguma eu costumo dizer que é até pior porque se você não leva a criança desde o início com 3 anos de idade por exemplo ela tem um problema e tem que ir ao dentista tomar anestesia você traumatiza a criança por isso a importância de você levar desde o início porque ela já vai ficando habituada com o consultório os pais e as mães já vão ensinando ela que tem que ter esse hábito de ir a cada 6 meses essas coisas todas então você tem uma grande chance de não traumatizar se você induzir ela aí vem o famoso medo do motorzinho o famoso medo do motorzinho com certeza porque se você tem um trauma dificilmente você vai conseguir reverter às vezes a pessoa é adulta ela não vai ao dentista por um trauma de uma consulta ou duas que ela teve quando criança a idade ideal para se colocar um aparelho ortodôntico a idade ideal costumo dizer que depende muito do problema tem crianças que precisa colocar aparelho com 4, 5, 6 anos se a gente colocar com essa mas um dente de leite? um dente de leite um exemplo clássico mordida cruzada quando a criança tem o dente de cima por dentro do dente de baixo o certo é igual uma caixa de sapato a tampa fica por fora quando está ao contrário seria assim é isso aqui seria ao invés quando você morde ao invés de você morder por fora do dente de baixo você morde por dentro ok vamos ver aqui o movimento na mão está vendo? você morde por dentro então tem que morder por fora a parte de cima ok, perfeito isso faz com que a criança cresce com uma atresia maxilar a parte de baixo nunca vai deixar a parte de cima desenvolver como deveria aí gera uma série de problemas como problemas respiratórios deformidade da face em si uma série de problemas que acaba desencadeando então quando você coloca o aparelho com essa idade automaticamente você descruza a mordida e a criança vai crescer da maneira certa por isso que eu costumo dizer que quanto antes melhor quatro anos às vezes a criança não deixa mas com seis anos já é necessário porém tem outros casos que é que o ideal é você colocar o aparelho com dez onze anos que é aquela fase que ele vai dar a grosso modo dizendo estirão o adolescente cresce em um ano muito então essa é a fase que o organismo responde melhor ao tratamento ortodôntico e o limite? limite na minha opinião não existe limite o limite pro aparelho é saúde bucal a partir do momento que você tem a saúde bucal preservada você pode colocar aparelho se você não tem saúde bucal você não pode colocar independente da idade no meu consultório por exemplo eu tenho muito paciente idoso que coloca aparelho pra fazer uma reabilitação de implante por exemplo ele perdeu o dente do meio os dois dentes fecharam o espaço você não consegue colocar o implante então você coloca o aparelho abre o espaço pra fazer a cirurgia de implante vamos falar um pouquinho sobre escovação agora doutor a importância do creme dental realmente é fundamental pra gente? sim com certeza o creme dental é fundamental principalmente que contém a flur e hoje em dia no mercado tem uma gama muito grande de creme dentais então eles podem ser indicados individualmente por exemplo um paciente que sofre de sensibilidade que é o meu caso eu sofro muito de sensibilidade eu uso um creme dental específico pra sensibilidade pacientes que tem muita carie tem creme dental específico pra carie um creme dental que eu recomendo muito no meu consultório é o creme dental pra quem tem periodontite então esse creme dental vai ajudar a conter o sangramento a diminuir a inflamação diminuir a acidez na boca então com certeza é muito importante sim você usar o creme dental específico é que muita gente pessoa vai lá na gôndola do supermercado e vai pelo preço você tem lá do 1 real a 15 reais e por aí vai tem até mais caros que isso não é pelo preço é de acordo com a sua situação aquilo que a tua boca precisa a tua boca pede o ideal seria isso o preço muitas vezes tem o marketing envolvido tudo isso eu costumo dizer que a escova dental boa é a que é usada de maneira correta e o creme dental também é claro tem alguns fundamentos por exemplo eu gosto de recomendar a escova com cerdas finas macias e compridas porque essas cerdas vão conseguir penetrar melhor entre o dente e a gengiva que essa região é a região que tem que ser priorizada na escovação muitas vezes o paciente acha que é só superficial que está tudo limpinho mas quando não fica nem um minuto com a escova na boca não fica nem um minuto com certeza quando esse biofilme que fica lá embaixo da gengiva começa a aumentar começa a gerar a gengivite a periodontite e assim sucessivamente a questão da fita dental o fio dental fundamental eu costumo dizer que para você ter uma saúde plena tem que usar fio dental todos os dias o ideal seria pelo menos três vezes por dia mas uma vez já é o suficiente para manter a saúde bucal desde que você tenha uma escovação também tem muita gente que pela correria diária não tem o tempo de ficar o tempo todo colocando passando o fio dental e acaba fazendo essa higienização pelo menos à noite que faz uma higienização mais completa está mais tranquila em casa já consegue fazer tudo isso com certeza a higienização à noite ela tem um valor maior porque nós passamos o período da noite inteira com a salivação reduzida então a boca seca faz com que as bactérias se proliferem mais e os problemas acabam sendo gerados com mais facilidade só mais uma pergunta sobre escovação escovar a língua deve? grande e importante porque a língua ela se você não escova ela vai ficar recheada de bactérias fica até coloração diferente e isso dá muito mau ar é um dos principais problemas para mau ar doutor Silvio muito obrigado valeu pela presença pelos esclarecimentos se alguma dúvida para você de casa ficou 0 operadora 11 99 681 9742 pode mandar a pergunta para cá a gente encaminha depois para a assessoria doutor Silvio Simeone que esteve com a gente hoje esclarecendo todas as questões tirando mitos e verdades sobre a importância da higiene bucal sobre a importância de você ir ao dentista a gente quer você com um sorriso saudável sorriso bonito falamos sobre cirurgia plástica hoje um assunto aqui completa complementa o outro sem dúvida alguma vamos fazer intervalo agora porque final de semana está chegando e eu sei que você já está pensando o que fazer com a sua família e com os seus amigos que tal ir ao cinema daqui a pouquinho Lucas Mendes diretor crítico de cinema vai estar aqui conversando com a Maria Cândida trazendo ótimas dicas é dica para a família toda a gente sem certeza que seguindo essa orientação dele hoje aqui você vai se divertir tudo posso então já volta e aí Obrigado.